Oi! Sejam bem-vindos ao canal do Marco! E hoje nós vamos trazer aqui um ótimo vídeo de review e unboxing desse maravilhoso aqui, cara. Fortrack H2. Um fonezinho de menos de 100 reais pra você que tá fudido e pobre como eu, cara. Você tá fudido e pobre, tá querendo jogar, tá querendo trabalhar, fazer live, fazer seu canal no YouTube, tá ligado? Esse fone aqui é a solução. Bom, esse vídeo aqui é o meu primeiro vídeo de unboxing. Eu vou tentar fazer o melhor possível, tentar deixar ele tudo bem detalhadinho, mas eu já vou te adiantando aqui, tá? Esse fone vale a pena e se você quiser comprar ele, eu vou deixar meu link da Amazon no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Pode comprar que é garantido, o fone presta. Só que veja esse vídeo até o final pra você saber todas as especificações, todos os pontos positivos e negativos desse fone. Para que você faça uma compra consciente, sabendo os pontos fortes e os pontos fracos desse fone. Ele é um fonezinho barato, aqui a construção dele, isso aqui me dá a impressão que tem algum ferro aqui dentro, emborrachado por fora. Isso é a escritura dele. Aqui são os auriculares, o microfone, o cabo. Ele tem como se fosse uma corda envolvendo ele. Isso eu acho que é um ponto muito forte. É longo o cabo dele, muito longo. Dois metros e estas aqui são as entradas. Entrada de fone, o áudio. Entrada de microfone e a entrada USB que serve para ligar esse LED aqui. Eu vou colocar e você vai ver. Ligou, desconectei e desligou. Conectei, ligou. Essa entrada USB serve apenas para ligar esse LED. O nome dessa entrada aqui é P2, sabe? O meu notebook, ele só possui uma entrada. Ou seja, se eu quiser utilizar esse fone, eu tenho que utilizar aqui um adaptador P2-P3. Que aqui é a entrada que você coloca no notebook. E aqui você coloca a entrada de fone e a entrada de microfone. E aqui você consegue colocar no notebook e você consegue utilizar tanto o fone como o microfone juntos. Mas se, por exemplo, você quiser usar só o fone dele, você não vai precisar desse adaptador. Basta você colocar uma entrada só. Colocou. Deixa as outras soltas lá e tá tudo tranquilo. Pessoal, agora eu vou fazer um unboxing do pone, que é tirar ele da caixa. Eu vou tá gravando com o celular numa mão e tirando com a outra. Tá meio desajeitado, mas eu vou dar uma editada, vou colocar uma musiquinha, vai ficar legal. Se você quiser pular essa parte, pode pular, porque eu vou deixar esse vídeo todo detalhadinho. E aí você pode pular pra próxima parte, tá? E depois do unboxing vai ter o resto do vídeo, né? Pontos positivos, pontos negativos, o teste dele fazendo gameplay e a ficha técnica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Vamos agora para os pontos positivos e negativos. Vou avisando já que eu tenho esse fone há um mês e meio, ou seja, um mês e meio de uso, e eu comprei ele pra mim, ou seja, essa foi minha escolha, e tenho propriedade prática pra te falar tudo sobre esse fone. Posso não ter muito conhecimento sobre áudio e eletrônicos, mas pelo menos o uso desse fone eu posso te falar com certeza todos os pontos positivos e negativos. Ele só possui dois pontos negativos. O primeiro é a questão do material ser um pouco ruimzinho, cara. Mas já é de se esperar por ser um fone muito barato. barato, porém, o material é o melhor que dá pra comprar nessa faixa de preço. Você vê aqui, ó, esse material aqui, ele não é muito durável. Esse material aqui também não é muito durável. Eu já tive um bichinho de pelúcia com esse material e ele descasca e estrala rápido. E eu contornei isso aí utilizando um creme. Um creme da RinoD, que eu também sou franqueado e vou deixar o link na descrição. Se chama Rendes, no caso, tradução de mãos em inglês. É uma luva de silicone. Ela cria uma capa de proteção aqui que acaba hidratando e impedindo a desidratação do material. Ou seja, vai te ajudar a conservar o seu fone por um pouquinho mais de tempo. Segundo e último ponto negativo é o seguinte. Meu notebook só tem uma entrada. Celulares também só tem uma entrada. E aqui, a entrada de fone e microfone são separados. Como que se resolve? Adaptador P2-P3. Adaptador P2-P3. Conecta aqui, uma entrada aqui. Conecta outra entrada aqui. Transformou-se em uma entrada só. Conecte no celular, conecte no notebook. E acabou o problema. Vou deixar o link na descrição de um adaptador P2-P3. Você acha aí entre R$ 5,00, R$ 15,00 e R$ 30,00 o valor de adaptadores. Quanto melhor a qualidade deles, maior o preço. Esse que eu comprei aqui, foi R$ 30,00. Mas você opta aí pelo que você quiser. Lembre-se, entre R$ 5,00 e R$ 30,00 você vai achar esses bichinhos aqui. E é isso, cara. Esses dois pontos negativos aí, na verdade, não atrapalham muito no uso do fone, tá? Basicamente, você pode dizer que esse fone não tem ponto negativo. Porque são duas coisas muito simples de se resolver, tá? Qualquer cremezinho hidratante vai ajudar ele a ter uma durabilidade melhor. E qualquer adaptadorzinho aí de R$ 5,00, R$ 10,00 vai resolver esse problema aí da entrada. Pontos fortes desse fone. Cara, esse fone é simplesmente maravilhoso. A qualidade dos meus vídeos, antigamente, estava horrível. Porque eu estava utilizando o alto-falante do notebook, estava dando retorno no microfone do notebook. Eu opto por continuar utilizando o microfone do meu notebook, que ele é melhor do que o microfone do fone. Só que ainda assim, a qualidade do microfone do fone é muito boa. Depois eu vou colocar aí um comparativo entre o áudio do notebook e o áudio do fone. Mas agora não. Enfim, está me servindo pra caramba pra jogar. A qualidade do áudio é aceitável. Se a gente escuta onde o inimigo está, em qualquer jogo. É razoavelmente bom pra ouvir música se você não escuta ela muito alta. E você não deve escutar música nenhuma alta, porque senão você vai acabar ficando surdo, prejudicando sua audição. Então, se você escuta a música num volume aceitável, ele vai te servir muito bem, cara. Muito bem. Maravilhosamente bem. Não tem o que reclamar. E lembre-se, o fone não possui a melhor qualidade, porque você está lidando com o menor preço do mercado, cara. O menor preço do mercado, só que o melhor custo-benefício. Cara, fonezinho top, vale muito a pena. Um dos principais fortes dele é o comprimento do cabo. É a resistência do cabo. O cabo é muito resistente. É leve, muito leve. Auto-ajustável. Construção boa pelo preço. É resistente. Você não vai ficar torcendo o seu fone, porque senão vai quebrar, né? Mas ele é resistente. Mas eu acho que uma coisa que ele vai apresentar defeito primeiro é isto aqui, tá? Porque é de plástico. E essa molinha aqui, com certeza, eu acho que ela vai se desgastar. Mas enfim... Até você quebrar esse fone, você já conseguiu fazer live. Você já conseguiu fazer vídeos o bastante pra apagar ele, né? Ou então, sei lá, você já jogou o jogo pra caramba e você já se divertiu e a sua diversão é o que vale. E você pagou menos de 100 reais nesse fone, se divertiu pra caramba. E é isso. Vale super a pena se você tá pobre como eu. Agora vamos ver um trechinho de gameplay de Half-Life pra mostrar como é que o áudio nele tá legal. Eu sei que vocês não vão perceber o áudio no fone. Mas no caso, vocês vão ver minha reação aos sons do jogo. Tudo fica muito mais realista quando você tá com um fone bom, cara. O áudio parece que tá alto. Pelo menos pra mim tá alto. Mas provavelmente deve estar de boa, hein? Olha só. É uma viagem infinita só pra você chegar na instalação, cara. Olha o barulhinho de caminhada. Fazer o quê? Lo siento. Estoy desesperado. Ah, não vai se fuder você. Me temo que hoje nos vamos desviar um pouco dos procedimentos estándar de análise. Desviar dos procedimentos análise. Já, pero tenemos una buena razón. Esa es una oportunidad sin igual. Bora, ou? Abre aqui pra mim, ou? É uma merda. É uma merda que nós vamos fazer aqui agora. Puxa essa merda, hein, cara. Puxa. Vai. Tira. Deu. Bora ajudar. Ajuda. Ajuda. Ai, caralho. Matou a polícia. Matou a polícia, caralho. Que isso? É esse bicho achado pra caralho. Sai. Sai, sai. Opa. Sai. Sai daqui. Não estava morto? Muito da hora a gameplay. Dá pra ouvir bastante bem com esse cone. E agora vamos dar uma lida aqui na ficha técnica. Pessoal, vamos ler aqui a ficha técnica. Pra vocês eu vou colocar aqui, tá? Eu não entendo muito de ficha técnica. Então, eu só vou ler se você entender. Tudo bem. Mas saiba que esse fone é bom independente da ficha técnica, tá? Esquece ficha técnica. O negócio é o fone ser utilizável. E eu já mostrei que é. Headset. Cor preta. Vocês já viram que o meu é preto e azul. Driver. Que é o alto-falante. 40 mm. Impedância. 32 ohms. Que é comum na maioria dos fones. Serve pra celular. Serve pra notebook. Ok. Aqui depois do 32 ohms tem mais ou menos 15%. Não faço ideia do que seja isso, tá? Frequência 20Hz. Deve ser 20 Hz. Alguma coisa assim. Sensibilidade 112 dB. Aí tem aqui depois mais ou menos 3 dB. Tá. Foda-se. Comprimento do cabo 2 metros. Conector. Duas entradas P2 mais USB. Microfone. Aqui vem a especificação do microfone, hein? Pra você que quer fazer live utilizando ele. Fica esperto. Microfone sensibilidade 38 dB. Mais ou menos 3 dB. Tá. Não faço ideia do que seja isso mais ou menos depois dessas especificações. Dimensão 6.0 barra 5.0 milímetros. Polaridade omnidirecional. Item incluso. É o que vem na caixa. Vem um headset gaming pro H2 for truck. Mais o manual do usuário. Então, vê o manual do usuário. Qualquer dúvida, leia o manual. O manual responde todas as suas perguntas. Ou a maioria delas. Se faltou alguma coisa nesse vídeo, pode comentar a sua dúvida aí e eu vou estar respondendo. E, mano, eu compro esse fone no meu link aí, vai. Ajuda o pai aí. Nós vamos receber um graninha. Esse canal não é monetizado, tá? F. É um pobre. Eu preciso ganhar dinheiro pra eu trazer fones melhores pra cá. Esse aí é o fone que eu comprei pra uso pessoal, cara. Pois é, velho. Tá foda. Pessoal, estamos agora aqui fazendo um teste com o microfone do fone. Esse áudio é o áudio do microfone do fone. Só que ele está sendo tratado com os filtros de áudio que eu utilizo. Vamos aqui. E isso não é uma aula de OBS, tá? É um... Eu simplesmente pra mostrar o fone, se vocês quiserem aula de OBS. Depois eu posso fazer. Enfim, vou aqui no filtro e vou desativar todos os filtros. Desativei, 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 desativei. E desativei. E este é o áudio do microfone do fone limpinho, sem nada. Do jeito que ele vem ao mundo. Entendeu? Não sei se está legal. Depois eu vou estar vendo no vídeo. Mas é isso, cara. Áudio do fone, sem nada. E vamos ligar aqui os filtros. Áudio do fone com os filtros que eu utilizo. É isso, cara. E agora, o áudio do meu notebook. Áudio do meu notebook com os filtros. Vamos desativar aqui. Áudio do meu notebook, sem filtro nenhum. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ativar os filtros de novo. Ativei. 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 E ativei. Beleza. Essa parte aqui foi só para mostrar para vocês como é que é o áudio do microfone do fone com filtro, sem filtro. E como é que é o áudio do meu notebook com filtro e sem filtro. Se vocês quiserem aula de OBS aí, depois a gente pode fazer. E aí, o que é que vocês acharam do áudio do microfone do fone? É bom? Amigos, vou mostrar aqui agora para vocês como que vocês vão fazer para comprar esse fone. É o seguinte, você está aqui no meu vídeo. Você vai clicar nesse botão. Inscrever-se. E aí você vai clicar aqui e ativar todas as notificações. Feito isso, você desce aqui para o primeiro comentário. Está vendo? Aí você coloca Ler Mais. Tem aqui fone de ouvido gamer com microfone bom e barato. Clicou nesse link, você será direcionado para a página da Amazon. E está aqui. Hoje ele está R$ 94,99. Ele fica sempre oscilando o preço. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Mas ele está sempre barato. Vale a pena você comprar nesse valor aqui. Beleza? O fone é bom. Vale muito a pena. Aí você vai adicionar no carrinho, comprar agora, sei lá. Se vira. Já está aí no link, já bonitinho. É só você chutar para o gol. O adaptador. Vou ensinar aqui agora. Adaptador. P2. P3. Olha só. Uma, duas, três sugestões. Adaptador P2. P3. Clicou aqui. Você vai ser direcionado. E tem vários. Tem um de R$ 45,90. Outro de R$ 51. Outro de R$ 70. E tem esse baratinho aqui. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 25,00. Você vai comprar o que mais te agrade. Tá? É adaptador P2, P3? Pode comprar que não tem erro. Não tem erro. Adaptador P2, P3. Qualquer modelo vai te servir. Entendeu? Tem esse aqui de R$ 9,90. Olha só. Baratation. Baratation. Não tem erro. E é isso, cara. Já falei bastante sobre o fone. Com certeza ainda tem mais coisa pra falar. Só que o vídeo já tá extremamente longo. E eu acho que você já obtive informações o suficiente pra poder fazer uma compra de qualidade. Compra aí pelos nossos links. Você vai estar ajudando esse canal. Esse canal não é monetizado. Então a única forma de a gente conseguir uma graninha é a gente fazer vendas pelos nossos links. E aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, indica aí pra quem tá precisando. E tamo junto, cara. Espero que você tenha aí ótimas gameplays. Espero que você melhore a qualidade do seu canal, a qualidade das suas lives. E tudo de bom aí pra você e pra mim, né, cara. Sucesso pra gente. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.